Bom dia, boa tarde. Boa noite, pessoal. O que é? Fala o Gudu. Hoje eu cheguei muito mais cedo. Vamos aquecer. Vem, Pia. Vão? Mais cedo até a galera? Pois é, finalmente. Finalmente chegaram mais cedo. Tomara que continuem assim, né? Futuramente. Pois é. 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 Tá gravando. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.